Considerando as disposições das notas explicativas da lei de emolumentos de São Paulo sobre o RCPJ e RTD, julgue o item que segue. Nenhum valor será devido ao tabelião pelo exame do título ou documento de dívida devolvido ao apresentante por motivo de irregularidade formal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 1. Nenhum valor será devido ao tabelião pelo exame do título ou documento de dívida devolvido ao apresentante por motivo de irregularidade formal.